Você prefere tomar de graça esse Guaraná de uva sem pagar nenhum centavo ou esse aqui de laranja também sem pagar nenhum centavinho da Silva? De graça, você prefere de uva, de laranja ou esse Guaraná de Guaraná mesmo ou esse aqui sabor Pepsi Cola? Pepsi, a cola não tem mais esse nome, né? Ou esse daqui Coca-Cola? Esse tem Coca-Cola mesmo, né? De graça, sem pagar nada Qual desses você prefere? No caso esse de laranja aqui, ele vem 5,4% de suco Hã? 5,4%? Só isso? Bom, mas eu não posso fazer nada, né? Não é eu que fabrico esse Guaraná Então, qual desses você prefere de graça? Bem, aqui na banca, no caso, eu estou vendendo a R$2,50 cada um deles Eu perguntei qual deles você prefere de graça, mas aqui eu vendo a R$2,50 Eu perguntei só por curiosidade mesmo, sabe? E aí